E o que te levou a fazer astronomia? Você gostava do espaço? Como que era? Eu adorava, gostava, desde criança. Eu adorava o espaço, adorava o universo, queria saber mais. Tinha umas luas maravilhosas no rio, né? Muito bonito. O luar no rio é muito bonito. Entendi. Então, eu era muito curiosa mesmo. Eu queria saber mais na época, antes da internet, né? Porque eu sou antiga, né, Sergão? Então, eu gostava de saber mais e não tinha informação nenhuma. Tinha que procurar na enciclopédia, se quiser saber, né? Livros, né? E os livros nem tinham as notícias, né? Então, tinha assim, era a revista Manchete. Era um negócio muito antigo. E eu lembro das missões espaciais Voyager, Pioneer, né? E aí a gente tentava entender como que aquilo... Eu tentava entender como que chegavam as coisas, né? Entendi. E não... Como que chegava aqui, gente? Eu perguntava, ninguém sabia me dizer? Então, foi nessa época que eu decidi, ah, eu vou estudar astronomia, que aí eu posso tentar entender. Não precisa perguntar pra ninguém, né? Eu vou saber, né? Exatamente. Que legal, que legal mesmo. Foi o que eu decidi fazer. Mas a minha mãe me levou lá. Ah, é? É, eu tinha uns 16 anos e aí eu tinha falado que eu queria fazer astronomia. Minha mãe era muito preocupada com o futuro da gente, né? Porque meu pai era uma pessoa muito difícil, a gente tinha uma vida muito incerta. Ele trocou muito de trabalho, ficou muito tempo desempregado. Era uma vida difícil, né? E ela queria que vocês seguissem um caminho mais certinho. Ela queria que a gente tivesse uma carreira. Então, ela tinha feito quatro vestibulares. Caramba! Por causa que cada filho fazia e ela fazia junto, praticamente. Ela se treinando, né, gente? Aí, quando eu falei pra ela que eu queria fazer astronomia, ela ficou preocupada, porque ela não sabia o que que era, né? Aí, ela resolveu que ela ia me levar na UFRJ. Ela descobriu que era no Valongo e a gente foi lá subir o morro do Valongo. Certo. E aí, eu conheci os alunos e foi super, super diferente. Eu achei um astral tão bom, né? E foi aí que eu decidi mesmo que eu queria fazer astronomia. Minha mãe ainda não estava convencida, não. Ah, é? Olha só. Entendi. Mas, no final, foi tudo bom. Foi tudo bom, né? É. E aí, terminando, você... Mas você já sabia o que que você queria? Porque eu falo que tem uma galera que já tem tudo meio decidido, assim, e segue, né? A gente estava falando da Thaisa, que teve aqui. O Rodrigo, né? O Rodrigo Neyman já teve aqui também. Ah, conheço também. E ele contou aqui pra gente que ele foi, desde o início, ele sempre quis estudar Buraco Negro. Então, ele foi sempre naquela... Focado. Focado, focado e até hoje. Agora ele está lá nos Estados Unidos e tudo, né? E ele sempre foi estudando Buracos Negro. Você entrou pra alguma coisa, assim, específica? Você gostava mais de planeta? Mais de galáxia? Como que era, assim, a sua... Não, na verdade, eu não queria estudar nada que fosse muito perto. Ah. Eu queria... Eu tinha mais curiosidade pras coisas, assim, mais distantes, né? Então, quando eu comecei a entender galáxias, eu achava o máximo, né? Então, eu decidi que eu ia estudar galáxias. Mas aí, depois, eu comecei a achar, assim, gente, na verdade, eu gostava de radioastronomia. Porque eu achava mó barato você escutar o negócio, né? Vim um sinal lá do... Claro que não é um som, né? Que é uma frequência de rádio que é emitida pelos astros, né? Eu achava aquilo incrível. Então, eu decidi que ia fazer mestrado nisso. E foi o que eu fiz. Em radioastronomia? Eu fiz mestrado em radioastronomia. Eu fiz mestrado no INPE. Então, do Valongo. Bom, primeiro eu fiz iniciação científica no Museu Autonacional, né? E lá eu já era meio que rádio também. Ah, entendi. Eu tive um orientador que era... Tinha vindo de Cambridge. Era um cara bacana que tinha estudado... A parte de rádio. E eu estava super entusiasmada. E eu pedi conselho para ele, né? Ele falou assim, olha, Doria, você quer estudar radioastronomia? Você tem que ir para o INPE. Porque eles é que tem a antena do Brasil. É, é verdade. Ah, e que é a antena de Atibaia, né? Isso. Aí eu fiz mestrado no INPE para fazer radioastronomia. E eu passava muitos dias, muitas semanas lá em Atibaia. Ah, é? Coletando os dados. Cara, era a época que o astrônomo ia, então, no equipamento, né? Com certeza, com certeza. E era assim também... Eu achava super inspirador também. Porque você coletava, você via o resultado, você via o sinal. Era muito interessante. Eu gostava. Porque eu sempre gostei da tecnologia também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.